Ai papai, aqua Dubai, vocês querem saber se o perfume lá da Awaramay, ou até irmão, é clone do Imagination, seu melhor árabe inspirado na fragrância de Louis Vuitton. E hoje, nessa resenha completa, vamos desmistificar tudo isso e falar pra vocês tudo a respeito dessa fragrância aqui. Será mesmo que ele ganhe dos seus concorrentes árabes? Você vai descobrir agora nessa resenha especial. Sejam bem-vindos ao canal Satfrags, sejam bem-vindos aos contratipos árabes, cheiro de shake, lá da The Best Decants. Não deixa de se inscrever, dá aquele joinha, pois é muito importante pra gente crescer no nosso clube de membros. Está aí o famoso Chernobyl, quase batendo a meta dos 100 inscritos. Hoje a gente vai conhecer o Amberwood Aqua Dubai. Aquilista Stray de Parfum. Será mesmo que tem essa concentração? Será que é um perfume bombástico? Vocês estão aí cheios de anseios e dúvidas na cabeça, que no canal Satfrags estamos aqui pra desvendar tudo em relação ao perfume lá da Waramai. Bora pro vídeo. Então, tá aqui na minha mão a Waramai Amberwood Dubai Aqua, não sei se eu confundi. Aqui numa apresentação belíssima, na cor azul turquesa, maravilhosa. E quando você abre a caixinha, está lá acomodado o perfume lá da Waramai, da mesma linha Amberwood. Você já conheceu diversos através do canal Satfrags. Já fiz inúmeras resenhas contra o tipo do erba, também do leito, entre outros perfumes aí. E também lá do Bacara Rouge. Mas hoje o objeto é testar esse perfume que é inspirado no Imagination e tirar suas dúvidas em relação aos seus concorrentes árabes. Não vou colocar aqui mérito nacional, vou colocar ele pra brigar com seus sheiks, seus inimigos aí da perfumaria. Latafa e também a própria Oriente, que faz parte do grupo Awaramai. Vocês vão descobrir se o Azuri Fantasy é melhor que ele ou vice-versa. Calma que eu já vou te responder. Já vou boifar na mão, passar minha impressão e contar tudo que ele entrega na evolução. Primeiramente, a saída já há uma diferença. O perfume vai trazer um aspecto mais leve da mandarina, um frutado levemente azedinho, que vem da nota mesmo de groselha preta. Você pega ela aqui na saída e não vem com a saída do Imagination Louis Vuitton. No qual você vai sentir a nota de cidra, enferversente, borbulhante. E o perfume já abre áspero, porque o Nero e o gengibre vão ter esse destaque. A fragrância aqui, da Oramai, já vai abrir muito sutil. Pra ela trazer essas nuances aqui, demora um pouco. Na pirâmide, lista outras coisas aqui. Tem nota de âmbar, de baunilha e muito musk. Realmente, eu sinto bastante musk aqui. Mas aqui também tem a notinha de Nero, no qual não diz aqui na descrição. Somente a nota de Petty Gray. Petty Gray tem um cheiro um pouco mais complicado, mais fechado, junto com o Galvano que tá listado. Acredito que essas notinhas aqui, se tiverem mesmo na comparação, é somente pra fazer acordes. E eles mascararam isso aqui, pra não falar que é uma cópia direta lá do Imagination. Principalmente que eles já tem um inspirado lá, o Azur Fantasy. Então, isso aqui é só uma maquiagem. De fato, você sente aqui gengibre e Nero. O gengibre aqui tem um aspecto mais cítico. E o Nero, ele aqui, traz um frescor um pouco mais limpo, menos azedinho. A nota de canela aqui não está presente, nem a nota aqui de chá preto. Então, já falta muita coisa aqui pra você começar a trazer o quesito similaridade. Principalmente que essa fusão aqui de Nero e de gengibre, juntamente com a base aqui de guaiac. E também o toque de olivo, uma base incensada, trazendo um aspecto fresco, trazendo um lado aromático. Você não sente no perfume lá da Oaramay. Ele está trazendo uma perspectiva aqui um pouquinho mais limpa. Quem acha o perfume Louis Vuitton um pouco mais aromático, um pouco mais especiado por conta do gengibre, vai gostar desse perfume aqui. Ele é uma versão do Louis Vuitton um pouco mais luminosa. Sem aquele toque mais áspero da fragrância lá da grife. Mas agora que a gente está trazendo as características, a evolução, você quer saber o que ele entrega ali na reta final, já na secagem. Depois que passa ali alguns minutos, ali uns 15, 20 minutos, ele começa a se assemelhar de fato ao Imagination Louis Vuitton. Mas se você pegar características de cheiro, de intensidade e também dessa parte aromática, fresca que o perfume entrega, você não vai captar isso. Vai pegar um perfume um pouco mais limpo e um pouco também mais comedido. É nessa parte que a gente vai entrar de cara na resenha. Performance. É um straight parfum? Fixa e projeta? Pera que eu já vou te responder. Na minha pele, fixou em torno ali de 8 horas. E projetou moderado, uma hora e meia. Bem moderado. Quase que uma segunda pele ali, bem rente. Não é uma fragrância de deixar rastro. Pode ser por N fatores. Agora eu vou abrir uma certa reclamação dos contratipos árabes. Várias pessoas me abordam no campo de comentário, nas redes sociais, falando no quesito performance dos contratipos árabes. Um defeito grande dessa perfumaria é ter controle de qualidade e entregar um produto que já chegue pronto na casa do consumidor. Aquele negócio, você espera 3 meses pra usar um perfume pra ele maturar, é brincadeira e tem algumas fragrâncias que nem macerar vem e outras com lotes inconsistentes. Aí você vê essa flutuação de preço de árabe, uns custando 180, outros 350, você vê que eles fazem uma média e jorra isso no mercado e muita gente compra esses perfumes e fica bastante frustrado. Se você já teve esse tipo de problema, deixe aqui nos campos de comentário. Aqui, pelo menos nesse exemplar aqui, a performance no quesito projeção não é compatível com o perfume Stride Parfum. Principalmente porque aqui lista notas frescas, aromáticas e cíclicas. Geralmente essas notas são bem volates, mesmo que elas perduram por pouco tempo, era pra ter um pouco mais de longevidade. Principalmente porque aqui lista galbano, notas verdes, bem puxadas, era pra trazer um aspecto mais áspero do perfume e na verdade o perfume é bem suave, bem almiscarado. E também tem um toquezinho ambarado de fundo, com leve do sor, que pode te maquiar achando que é um ambroxal. Então assim, narizinho aqui, treina e conhece matéria-prima. Então a gente vai desvendando os perfumes árabes e descobrindo as maquiagens na hora da substituição. Agora que a gente trouxe essas características, falou da performance, fez algumas críticas, você quer saber onde usá-lo. Perfume perfeito para o calor. Você pode usar aqui mais nas estações quentes. Vai funcionar aqui primavera e verão. Já no outono e inverno, não aconselho pra esse perfume não sair da pele. Se hoje tava um calor de 30 graus, se ele quase não projetou, imagine você usando ele no frio. Simplesmente ele vai apagar. Pronto. Agora que a gente falou um pouquinho, trouxe as características, perfume assinatura, confortável, super elegante, pois traz também a vibe do Imagination de Louis Vuitton. Bom, agora a gente vai falar a parte de similaridade. Eu sei que a ansiedade está nessa parte aí. No meu conceito, é uma fragrância que chega no máximo ali a 80%. 75% a 80%. E arrisco dizer que o Art of Arab 1, custando duzentos e poucos reais, traz um quesito de similaridade até mais próximo que essa fragrância aqui. É um perfume gostoso, tem qualidade, matérias-primas, mas aqui a régua do canal é similaridade. Não estamos aqui pra focar em inspirados. Apesar de eu trazer diversos aqui no canal, aqui se propõe em ser um perfume contratipo. Só que, de fato, ele comporta como azure fentes, traz mais uma inspiração que é propriamente um contratipo. Essa fica a pegadinha das belas apresentações que vocês compram aí dos árabes, achando que é a última bolacha do pacote, que o perfume é maravilhoso, que ele vai entregar N coisas por conta do frasco. Já cansei de falar isso aqui no canal, Satisfrags, ninguém esfrega frasco no corpo e dificilmente, de fato, você pega um contratipo muito fiel árabe a um perfume que se inspira. Então, se você busca um perfume muito similar, essa fragrância não é das mais similares dos contratipos árabes. Aqui, eu daria um empate técnico com azure fentes no quesito similaridade, pois tratam de duas inspirações. Uma seguindo o caminho e essa outra. Agora que falamos tudo a respeito do perfume lá da Oramai, você quer saber se vale o investimento. Olha, se você gosta da pegada do Imagination, acha ele num custo interessante, que esse perfume não pode estar caro, já havia anúncio dele até de R$700,00, paga esse valor, porque está altíssimo. Se você achar ele abaixo ali dos R$400,00, vale muito a pena. Eu sei que a gente não pode apegar a isso, mas o Imagination, apesar de ter uma performance bem complicada na minha pele, esse aqui conseguiu trazer a mesma perspectiva, só fixando o mesmo tanto, ali umas oito horas. Então, é praticamente o que o Imagination se comporta na minha pele. Mas também eu quero que vocês deixem nos comentários, caso alguém já testou esse perfume, se ele teve uma boa performance ou projeção, pode ser algo de pele também. Mas aqui no quesito similaridade fita e também pele, e testado com meus funcionários, aqui muita gente deu nota 7 e 6 de similaridade. Eu fui bastante bonzinho, joguei ele em cima, mas eu gosto de trazer mais quesitos similares, notas que afinam mais com a fragrância que inspira, que é propriamente dar demérito aos perfumes. Quero agradecer a vocês os likes, compartilhamentos e os comentários. Isso ajuda a gente a crescer igual um... Isso ajuda a gente a crescer igual um pão de queijo. E também quero agradecer a The Best Decants pela parceria. Se você ainda não conhece a loja, esse perfume vai estar expletando lá no grupo, nos comentários fixados aqui no WhatsApp, você tem a oportunidade de adquirir o APC ou o Decant para testar na sua pele e tirar suas opiniões. Outro detalhe que eu tenho que falar com vocês nesse vídeo, compra em Decant do Imagination para testar com todos os contratipos e tirar sua percepção. Então vá empolgado em apresentações, sempre teste se sua busca é similaridade. Tá bom? Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado e uma resenha lá da The Best Decants. E aí